Hahahaha Põe-se 2 3 2 E aí As pernas que eu passo Música O que é isso? Não vou me pedir, pai. Quando eu irei um prão. Vamos! Me pedi um prão. Não é assim, não é assim. Ai, definitivamente, você não sabe para quem trabalha. Que venga, gente linda. Queres pan? Por que não compras o pan? Que vai fazer? Para onde vienes? Fíjate! Eu vou comprar suas coisas. O que te passa? Listo? Fíjate! Coge, 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 coge. Comentelo todo. Comentelo todo. Que? Que? Tienes listo? Atrevi. Atrevi. Eu vou comprar suas coisas. Você não sabe nem para quem trabalha. Você não sabe nem para quem trabalha. Você não sabe nem para quem trabalha, ratão. Eu vou tirar as coisas a um. Fíjate aqui. Fíjate aqui. Fíjate aqui. Fíjate aqui. Que? Fíjate. Não. Fíjate aqui. Olha, olha, olha olha Você quer ir com todo mundo A todo mundo, a todo mundo, a todo mundo A todo mundo de contas, a todo mundo de contas Que vê? Que vê? Vou pagar isso, que não vai pagar nada Você vai pagar a você, não vai pagar nada Mas eu vou te dar a você